Realmente, uma das melhores entrevistas que eu já vi nos últimos tempos. A entrevista dada pelo Carlos Lupe ao Ciro no seu canal é algo que eu acho que deve ser mais do que compartilhado, deve ser revisto muitas e muitas vezes e estudado. Ali eu vi duas trajetórias, a trajetória do Lupe e do Ciro, falando de coisas e eu realmente até me emocionei mesmo, quando o Lupe começou a falar das suas histórias com o Brizola, enfim, realmente é algo fantástico. O que eu mais posso dizer, o que eu posso dizer? Porque eu tenho que ter orgulho de ser do PDT, eu tenho que ter orgulho da minha história, da história do meu partido. O meu partido tem história. O meu partido tem história. E que história linda é essa? Porque tu olha para o passado e olha para o presente. E o Lupe colocou lá uma coisa que a gente já vem falando. O Ciro é a representação do Brizola hoje. Claro que ele não é o Brizola em si, mas as ideias oxigenadas e cada vez mais. E aí a pergunta inicial do Ciro, felicíssimo, felicíssimo, né, colocação do Ciro, né, perguntando sobre o trabalhismo. O trabalhismo é atual? E o Lupe diz, é claro que é atual. É atualíssimo. Brizola fala coisas e falou coisas do passado, que se a gente coloca agora, elas se tornam atuais. E Ciro falava de coisas que ele fala hoje, que ele falava lá atrás. Aliás, a entrevista como um todo é uma preciosidade. Recomendo a todos que querem realmente entender o trabalhismo e querem entender o papel de Ciro Gomes, esta entrevista que vai ficar na descrição aqui do vídeo. Mas eu quero também ressaltar alguns pontos. No final da entrevista, né, nas últimas perguntas, foi falado sobre a questão da religiosidade. E muito bem colocado algumas questões ali, né, muito bem colocado, né, dos tempos que nós estamos vivendo. Depois também, antes, né, então, ali também, o Lupe fala exatamente desse momento que nós estamos vivendo, dessa MP que quer isentar os militares de ações, né, de, enfim, né, essa MP que o Bolsonaro está trazendo aí, né, que quer isentar os militares, né, em caso aí de confronto e tudo mais. E também me chamou a atenção, né, e ele falou uma coisa muito certa. 2013 surgiu de um movimento sem que a gente soubesse que iria surgir esse movimento. Então, talvez, a indignação do povo brasileiro, e eu acho que essa é a mensagem principal desse vídeo, é o seguinte, talvez venha de onde a gente menos espere. Porque os fenômenos, eles acontecem de onde menos a gente espera. Olha, o fato é que o gigante daqui a pouco está acordando. Aliás, não precisamos ir muito além. Vide quantos são os fanáticos que estão hoje apoiando o Bolsonaro, que aparecem apoiando o Bolsonaro. Hum? E vide também uma coisa, vá nas ruas e pergunte se o povo está contente com esse desgoverno. Olha, as ruas que eu ando, a maioria do povo está descontente. E aqueles que votaram em Bolsonaro, a maioria hoje tem vergonha e apreensão do que vai vir. Porque é isso que está acontecendo. Então, eu só posso dizer uma coisa. Tenho orgulho das minhas posições, do meu partido, do meu presidente nacional e do meu vice-presidente nacional. E quem sabe, né? O nosso futuro presidente do Brasil. Enfim, é muito bom ser trabalhista. É muito bom ser PDT. E quem sabe, né?